Um exercício de paciência e amor. Descanse sempre contigo. A técnica usada para amansar o cavalo é chamada de Doma Índia. A intenção é criar um laço de confiança e respeito e não de medo. Aqui, alunos de um curso ministrado por Guto Petri formam um círculo e, como uma manada, impõe ao animal o que ele deve fazer. No centro, o responsável pelos comandos. Mas domar um cavalo chucro não é tarefa fácil. O processo não para e a única punição para o cavalo é voltar ao treinamento, mas agora com o cabresto, sem força. Sempre que a missão é cumprida, o animal recebe um carinho e é reverenciado. E o Koda, até ontem, não tinha essa disponibilidade toda aqui, né? A gente não conseguia chegar pertinho dele, passar a mão assim, com essa tranquilidade, né professor? Conta pra gente. O Koda, na verdade, é um cavalo que foi criado guacho, né? Foi criado junto com os seres humanos, assim. Então ele enxergava os seres humanos como outros cavalos, né? A manada dele era a manada de seres humanos. Inclusive, tinha uma conotação de mãe, né? Quem dava mamadeira pra ele e tudo mais. E quando a gente colocou ele no redondel, todo o processo, de primeiro, foi de gerar uma desconfiança dele. Porque aquele medo instintivo que o cavalo deveria ter do ser humano, ele não trazia, por ter convivido com o ser humano por muito tempo. E aí, quando a gente gerou esse processo de desconfiança, a gente encontrou um outro cavalo, né? Que corria da gente, que tinha medo, que ficava atiçado, né? Que puxou o cabresto diversas vezes pra fugir. Já mordeu muita gente? Ele tava dando umas mordidas antes. E aí a gente começa a poder fazer um processo de amance mesmo, de trabalhar a confiança. A técnica da Doma Índia, ela é bem peculiar, né? Principalmente porque ela não utiliza muitas ferramentas. A principal ferramenta que a gente utiliza num processo de amance, sobretudo no processo de Doma como um todo, é o corpo, né? É o próprio corpo humano. Então, a gente passa a apresentar as partes do nosso corpo em contato com as partes vulneráveis do corpo dele. E a partir daí, ele perde a conotação de presa que ele tinha e que nós seríamos o predador. Esse vídeo mostra o primeiro dia da Doma de Coda. Para a surpresa de todos, o animal se rendeu ao encantador de cavalos. Guto se deita sobre o bicho e, em seguida, acariciando a cabeça de Coda, é como se fossem velhos amigos. Chegar a esse ponto de confiança exige compreensão. A grande maioria das pessoas não são pessoas que trabalham diariamente com cavalos. São pessoas que gostam desse animal ou pessoas que vêm pelo autoconhecimento mesmo. Porque o lema da Doma Índia é amansa-te para depois amansar-nos. Então, tem todo um processo de a gente saber trabalhar com as nossas emoções, trabalhar os nossos medos, porque eles vão refletir no cavalo. Em três, quatro meses, a gente já tem um cavalo que está sabendo fazer tudo e a gente usa mais uns dois meses ali para fixar todo o conhecimento que ele teve. Mas o processo de amance, de tu montar pela primeira vez nele, de tu colocar ele no chão, né? Fazer a entrega desse animal, vulnerabilizar esse animal ao ser humano, leva em torno de duas, duas horas, três horas. Nesse outro vídeo, gravado em outro local, mostra um cavalo árabe rebelde e incomodado, mas que logo se mostra disponível. Guto chega a ficar em pé em cima dele e, em seguida, o animal se deita. O gaúcho de Montenegro, que cansou da rotina e saiu pela América Latina em uma moto, esbarrou com a família Scarpatti, criadora da Doma Índia. Conheceu a cultura ancestral de povos indígenas peruanos e a paixão por cavalos, que nasceu na infância, foi reacendida. Para Guto, lidar com esse tipo de prática é dom, mas a técnica pode, sim, ser aprendida por qualquer pessoa. Eu acredito que tem, sim, essa conotação de dom, sabe? Que existem pessoas que nascem já meio centaurinhas, assim. Que qualquer um pode aprender, com certeza. Com certeza, porque eu recebo pessoas de 60, 70 anos nos grupos de Doma. Eu recebo pessoas, homens, mulheres, pessoas com problemas mentais, pessoas com problemas físicos. Já teve gente surda, muda, autista, que fez o curso, e todas souberam dar continuidade a esse processo de Doma de Pôr. Música 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 Música